Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Sorrindo pra vida! 30 de janeiro, gente! Hoje, quinta-feira, quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova. Deus abençoe você, que sempre fica ligadinho com a gente. Bom dia aqui pros meus colegas de trabalho. E você que tá aí em casa, hein? Como está o seu coração nessa manhã de quinta-feira? Nós já vamos entregando a Deus todas as nossas expectativas pra este dia. Tudo que está no nosso coração, já vamos exercitando, fazendo isso. E quando eu cheguei aqui, já encontrei a frase do nosso Papa Francisco aqui. Quero agradecer a equipe que deixou pra mim. Vou dividir com vocês. Olha que coisa linda que ele fala. Sem adorar, não se conhece a Deus. A vida cristã é uma história de amor com Deus. E é verdade, né? É verdade, né, Márcia? É uma história de amor. A vida cristã é uma história de amor com Deus. Por isso que muitos cristãos foram levados ao martírio. Preferiram morrer a renunciar a nosso Senhor Jesus Cristo. É muito amor. Eu lembro que uma das passagens que conta sobre a morte de São João diz que ele já velhinho, muito idoso, diziam pra ele, você renuncie, pra que você não tenha que morrer. É uma desonra um homem na sua idade, com barbas e cabelos brancos, morrer desta forma. São João, amor, né, discípulo amado, firme até o fim. Aí diziam pra ele assim, são só palavras. Você renuncia, depois você volta atrás. Diga o que as pessoas querem ouvir, mas não morra. E São João respondia, ele nunca fez nada contra mim. Por que que eu negaria quem me amou desde sempre para sempre? Eu não tenho nenhuma razão para poder negá-lo, dizer não. É o amor que nos leva a viver assim, não é? A fidelidade até o fim. E a gente vê que o amor, ele é, o amor verdadeiro é acompanhado da fidelidade. Amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é acompanhado da fidelidade. Quando eu digo isso, eu quero abrir um parêntese, pra que você que viveu alguma experiência de infidelidade, de adultério, não pense por isso que o amor que existe entre vocês não seja verdadeiro. Mas graças a Deus, vocês estão sobrevivendo a uma infidelidade. Porque uma infidelidade, ela pode ser mortal para um relacionamento. Mas graças a Deus, o amor de vocês, apesar desse duro golpe, está sobrevivendo. E então a gente pode dizer que apesar da infidelidade, teve precedência, o que se manifestou ainda mais forte foi a fidelidade. A fidelidade venceu a infidelidade. E a palavra de Deus, ela nos mostra que amar a Deus é ser fiel a Deus. Esse é o verdadeiro amor. E é uma bela história de amor a se construir com o nosso Senhor, aquela que o Espírito Santo nos chama a realizar. Que vida linda, a vida cristã, a vida de amor verdadeiro. Bonita demais. Obrigada ao Papa Francisco por essa tarde. E a palavra de Deus vem nos ajudar a viver esse amor e essa fidelidade hoje. A palavra de Deus hoje é para você. Eclesiástico capítulo 30, versículos do 22 ao 23. Eclesiástico 30, 22 ao 23. O que a senhora está aprontando aí? Eu tenho uma surpresa, aliás, uma reivindicação foi feita ao vivo, aqui via satélite, nos últimos dias, que nós tomamos café, mas com muita gente que está em casa. Falando assim, você é o meu café da manhã, você é o meu almoço. Depois do almoço não tem um cafezinho? Ai, mas é bom, não? Então vamos tomar o cafezinho. E a Priscila, nossa diretora, e a Claudinha, elas providenciaram primeiro essa garrafa linda, aqui, né? Que bonita, né? Ó, cada um coloque à disposição dos outros os dons que recebeu de Deus. É do conjunto dos panos de copa. É, olha só, tá no catálogo aqui do Pota a Pota que eu vi. E ela fez, ela não fez café, aliás, foi a dona Nazaré que trabalha lá na TV, dona Nazaré, ó, tem café, Márcio Mendes. Eu vou pôr aqui, será que eu vou fazer sujeira? Eu vou te ajudar. Obrigada, olha só. E eu vou receber de verdade, gente, é café de verdade. Primeiro eu pensei assim, será que a Priscila só fez produção e colocou a garrafa vazia? Não, ela é uma boa diretora. Flavinho, bem-vindo. Vou receber nosso convidado aqui com café. Bom dia. Você tá bem? Bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui nessa manhã. E, Val, o café tá acabando. Vai chegar nessa ponta aí, não. Cadê o sapo? Vou colocar pro sapo aqui. O sapo também, um cafezinho. Que chique esse café, hein? É, o Flavinho é sem açúcar o seu, né? Sem açúcar. Agora você já imaginou, Paula, o mineiro ficar sem café? Que judiação aqui, a Val. Não, o mineiro sapo. Não, você tá com o café, gente. O mineiro sapo. É de verdade o café mesmo, gente. Tá cheiroso. Não, e tá. Você serve a Val. Você serve a fumacinha, né? Você vê a fumacinha quentinha. Só não vale engasgar no ar, né, gente? Tudo bem, Flavinho? Tudo bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui. Obrigada. Com coração em festa, confiante nesse final de mês, que vamos chegar aos 100%. Confiando na providência de Deus. E, aliás, eu quero começar o dia hoje, Paula, trazendo duas novidades. A primeira novidade já tá com o Márcio Mendes, né? Em primeira mão, eu fiz questão de que ele fosse o primeiro a receber. Exatamente, porque foi o primeiro que eu partilhei sobre esse projeto. Aprovado pela editora Canção Nova, meu novo livro. Chamado Homens de Valor. Um livro que vai vir de encontro a uma lacuna que tem na nossa igreja, né? Que nós vemos hoje um trabalho muito forte com as mulheres, congressos, conferências para mulheres. Mas não há um trabalho específico com os homens. Há, claro, o Terço dos Homens e alguns grupos de homens que estão por aí, em Cuiabá, por exemplo. Eu me lembro que eu morei, quando morei em Cuiabá, na Canção Nova em Cuiabá, eu animava às vezes ali e pregava num grupo de homens que tinha em Cuiabá. Mas existe essa lacuna, né? Um trabalho mais efetivo. Então, senti essa emoção, essa inspiração no coração. Comecei a escrever esse livro finalzinho do ano passado. Terminei ontem. Hoje era três horas da manhã. Eu estava revisando esse livro para entregar hoje para a editora. E como tinha conversado com o Márcio, vou ter a honra de ter o prefácio, um livro feito pelo Márcio. Então, hoje já está sendo entregue à editora. Eu acordei, já fui ver as minhas mensagens. Já tinha. Eu ia falar esse presente. Meu irmão, eu não tenho dúvidas de que será uma bênção como tudo que você faz. Eu também acho. Deus ungeu você para ser um evangelizador na força do Espírito Santo. E isso é algo que eu tenho que testemunhar a seu respeito. Eu nunca vi você deixar de ser. É inteiro, né? Então, que Deus lhe conceda a graça de ser sempre fiel a Ele, como eu tenho visto você lutar para ser fiel. Sim. E esse livro é fruto dessa fidelidade e desse relacionamento amoroso que você tem com Deus. Sim. Faz parte agora da sua história. Mais um filho nessa história de amor, né? Com certeza. E hoje, então, vai estar sendo entregue à editora Canção Nova. Estamos já pensando, inclusive, com o evento, para a gente fazer um congresso para homens. Inicialmente fechado aqui na Canção Nova, para a gente começar esse trabalho também, já contando, claro, com o Márcio junto com a gente nesse projeto. E fiquei muito feliz de poder colocar essa pérola exatamente no lugar onde eu tenho mais segurança, que vai ser muito bem cuidada, que é dentro da editora Canção Nova. Ah, e olha, nós como mulheres, a gente agradece, né? Porque nós vamos ser super beneficiadas, né? Homens melhores do nosso lado. E, aliás, eu digo uma coisa para você. Porque esses livros, não é que tem uma temática masculina ou uma temática feminina, ele não é para aquele nicho específico. Ah, Homens de Valor é um livro para homens. Bom, a menos que você que é mulher não tenha um pai, não tenha um marido, não tenha filhos e não tenha amigos. Não tenha um colega de trabalho que a gente tem que aguentar, né? Um colega maravilhoso, maravilhoso, né? Né? Então, com essa literatura, a gente aprende como lidar com as outras pessoas. Então, eu já li vários livros orientados para mulheres. Eu sou casado com uma mulher. Tem que entender. Eu preciso perceber o que é próprio da realidade feminina. E eu tenho certeza que esse livro vai educar muitas mulheres para serem mulheres, assim, que consigam também educar os homens da sua vida. Claro. Porque, mais uma vez, o pai, o filho, o esposo, os amigos, os colegas de trabalho, né? É, além de ser um instrumento eficaz, como você está dizendo, para essa mulher entender mais o universo masculino, é claro que nesse conteúdo de evangelização que nós escrevemos, seja para mulheres, para homens ou para jovens, muitas vezes, quando a gente lê sempre tem alguma coisa que Deus fala ao nosso coração. Porque a palavra de Deus. A palavra de Deus viva, né? Todo o livro, Paula, né? Márcio e todos aqui, ele está fundamentado em Atos 9, a conversão de São Paulo. São oito capítulos fundamentados nesse capítulo 9, desmembrados ali em vários momentos, né? Então, claro, se você olha para a conversão de São Paulo, se aplica também a mim, a você como mulher, a cada um de nós. Então, realmente, é um instrumento poderoso de evangelização que está chegando e vai ser muito bom, também como presente para as mulheres darem para os seus esposos, pais, filhos, filhos e amigos. Ah, a gente agradece, viu? Então, um grande compositor, grande escritor aí, assim, está embebido, né, gente? Está vendo, né? Ficou aí dias escrevendo e traz para a gente essa refeição. A previsão de lançamento é em julho. E cafezinho que rendeu, hein? Ô, o cafezinho está rendendo, né? Acho que é bom, o café sempre faz isso. Eu acho que podia ter todo dia. Por favor, colocar ali onde o sapo sempre coloca a água canção nova. É, agora vai ser o café, né? Coloca ali o sapo, porque essa garrafa, a garrafa de café aí que é a canção nova produzir, faz parte daquele conjunto lá dos panos de copa. A arte tem aquela mesma pegada. Então, a gente coloca também, que você possa ver. Acabou. Já foi tudo. Já acabou o café do meu. Eu ia ficar com a garrafa tomando o programa inteiro, né? E já que está do meu lado aqui, estou tomando o meu cafezinho aqui. Agora o seu vai esfriar, viu, Paulo? Vai. Bom dia, sapo. Maravilha. Bom dia, é um prazer estar aqui. A volta também já acabou. Reta final da campanha, assim como o Flavinho disse, né? Bem lembrado. Vamos fechar aí, 101% é o que eu quero. Maravilha? 101. Nossa, o Val, mas esse sapo é determinado. É, o 114 eu não sabia, mas 101 eu já sabia. Porque janeiro é o mês 1, né? Então, 101. Justamente, 101. O café chegou aí, Val? O café chegou e chegou, gente. O meu também já acabou. Vamos, sabe? Mas deixa a xícara aí, que no final a gente tomou... A hora que eu ia falar assim, Marcio, você pode... Antes de acabar o programa, a gente tomou mais uma... Eu ia dizer, Marcio, sirva-me mais um pouquinho. Aí ele pensou nisso e já tirou a garrafa pra bem longe. Foi na outra ponta, mas tá bom. Depois no final não tem. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Bom dia, Val. Flavinho, bem-vindo, viu? Obrigado. Bom dia. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui, junto à mesa da Palavra de Deus. Sempre trazendo novidade. Realmente, o Flavinho é um homem do espírito, um homem inspirado por Deus. E é assim que todos nós devemos ser, homens e mulheres, tá bom? Quero abraçar a todos da família Canção Nova que rezam conosco hoje. Se puder, abre aqui a bancada pra vocês darem uma olhada, gente, de como eu estou totalmente envolta, envolvida de generosidade. Ah, agora sim. Olha só quantos generosos, Márcio, Paula. Esse aqui é da Liliane. A Liliane é de Santos, BH. Aliás, Liliane Santos, que é de BH, enviou pra nós, Deus lhe pague. Este aqui não tem... Ah, tem identificação, sim. É a Cristiane, Pedro e Felipe, da cidade de Varginha, Minas Gerais. Não é por nada não, mas só tô vendo generoso de Minas aqui. Mas eu quero mandar um abraço. Ei, mineiro, mineiro tem que puxar a sardinha. Graças a Deus. Quero mandar um abraço pra Maria de Jesus Antunes, ela mora em Brasília de Minas. Ah, Valdênia. Tá escrito Brasília de Minas. É que o Márcio é de Brasília, olha. Ah, Valdênia, Valdênia. É uma esperança. E o CEO de Minas Gerais, ela tá mandando generoso, ela diz assim, é pouco, mas é de todo o coração, não é pouco, Maria, porque a generosidade a gente nem tem como mensurar. Quem consegue medir o tamanho e a proporção da generosidade, né? Então, muito, muito obrigada. E aí ela diz, assisto todos os dias o programa, que me ajuda muito. Um forte abraço a todos vocês. Um beijo pra todos de Brasília, de Minas. Mas de Brasília também. Brasil, capital do Brasil. Brasil, aqui tem mais generosidade, eu quero dizer que também é de Minas Gerais. Desculpa aí. Essa vez de Caxambu. Quero mandar um abraço pra Daniela Castro. Ela diz assim que ela trabalha com as famílias, no encontro de casais com Cristo e acompanha todos os dias a palavra de Deus, que tem trazido benefícios enormes na vida dela e tem ajudado ela também no trabalho, no serviço que ela presta na paróquia. E aí, ela fez uma apanhada com tanta delicadeza, gente, eu já vi, porque mulher gosta de ver essas coisas. Então, assim, é um pouco de artesanato. Olha que colar lindo. Lindo, lindo, lindo. Não, colar e também... A embalagem, né, Márcio? A embalagem. Mostra, capricho, gente. Não é por nada, não, é, mas... Vou segurar pra você colocar dentro da embalagem. Obrigada, Márcio. A gente capricha, né, Márcio? Mineiro tem mão, né, pra isso, né? Olha aqui, gente, que lindo, lindo, lindo. Muitíssimo obrigada pelo carinho, pela generosidade. Tem mais coisas aqui. Ela também enviou pra nós doação em ouro pra ajudar o projeto da Amy Almas. Então, muito, muito obrigada mesmo pelo teu carinho. Mas não para por aqui, tá, minha gente? Eu vou fechar essa caixinha e vou abrir mais uma caixinha. Se for de Minas, eu vou achar que tá produzido. É de Minas. Esse trem. É, dessa vez é a Dani e o Amon. Um beijo pra vocês, Dani e Amon. São de Caxambu. É um ateliê que eles têm e olha só o que eles produziram. Eu não vou tirar todos, mas tem vários laços nessas caixinhas. Oh, que graças. Para as fofurices, para as meninas. Olha quanto laço de fita lindo, todos muito bem trabalhados. Isso vai pra onde, Val? Isso vai para o Bazar Canção Nova, gente. Isso se transforma em evangelização, em sustento da Canção Nova, de todo esse sistema de comunicação. É lindo perceber as pessoas colocando os talentos a serviço da evangelização. O Flavinho serve a evangelização com a música. O Márcio serve com a partilha da palavra, com a pregação. E cada um de nós vai colocando aí os seus talentos. E as pessoas vão apresentando aí também os seus dons e os seus talentos. Não é menos. Saiba disso. Deus olha com bons olhos e Deus também recebe esta oferta dos seus talentos em prol da evangelização. Agora nós vamos ter que chamar os outros estados. Por favor, faz esse convite. Para equilibrar aqui esse programa, por favor. Cadê o povo do Rio Grande do Sul? Cadê? Os nossos gaúchos, por favor, né? Depois vai falar assim, não mandaram um abraço para nós, não falaram para nós. Os gaúchos hoje se manifestando aí através das mídias sociais, mandando seu pedido de oração, seu testemunho, seu alô aqui para o nosso programa. Cadê o povo do Paraná? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que nós estamos rezando. Bastante. Por causa das chuvas. Foi. Vocês estão nos nossos corações, nas nossas orações. Tem o nosso apoio, todo o incentivo para que não lhes falte o necessário nesse momento de dificuldade. Não é? Mas ninguém está dispensado de participar aqui do programa, está certo? Nosso povo nordestino. Ah, o Nordeste é tão lindo, tão amado. Eles estão aqui. Estão? Estão. Tem nordestino hoje? Ó, São José da Taperá, Alagoas. Tem gente aqui de Maceió, Alagoas. Nossa, tem muita gente de Alagoas. Ipanema, Alagoas. Itabaianinha, Sergipe, Aracaju, Sergipe. Conhece, Flavinho, Aracaju? Eu conheço o Rafa, inclusive, é sergipano. Nós temos uma missão canção nova lá de Sergipe. O Rafa é o filho do Flavinho, que veio hoje com ele aqui nos bastidores. Sergipano. Catalão, aí já tem mais outros estados, mas Catalão, Goiás, Vicente Pires, lá perto de Brasília, em Brasília, Bahia, São Miguel do Aleixo, Sergipe, aí vai, Rio de Janeiro. Eles estão todos aqui, mas estão fazendo presente. Isso aí, é isso que a gente quer. Então, a gente convoca todos os estados. A gente já vai para a partilha da palavra, o Flavinho vai cantar. Eu tenho aqui já alguns nomes que enviaram para nós algumas pessoas. Família Canção Nova. E eu achei tão lindo a retribuição, porque muitos enviando para nós o comprovante de depósito. Val, eu estou ajudando, estou contribuindo com a obra Canção Nova. Mas atrás da contribuição sempre tem uma história. Histórias lindas de uma família que está na Alemanha, recebeu uma graça de Deus e aí por isso está retribuindo a Canção Nova. Tem muitas histórias a partir disso. Então, eu queria convocar todos da família Canção Nova no dia de hoje. Enquanto o programa está acontecendo, você que pode, ajude, sustente esta obra de evangelização. Quem pode com artesanato, com generoso, quem pode através da transferência. O nosso site é o contas.cancionova.com, que tem um site que já te ajuda a fazer essa transferência. Então, ele é muito prático, é muito intuitivo. contas.cancionova.com. Faça aí também o seu algo a mais para ajudar a Canção Nova a evangelizar nesse mês de janeiro. Conte para nós a sua história, que daí no finalzinho do programa eu vou contando algumas delas para nós, para que isso vai edificando também a nossa fé e a gente vai percebendo a ação de Deus. contas.cancionova.com. Serve para os novos sócios. Quero colocá-los em oração também no dia de hoje. Nós tivemos ontem um número bem expressivo. Foram 139 novos sócios adultos e 52 novos sócios kids. Então, um abraço. Bem-vindos todos. Quase 200 novos sócios em um único dia. Seja bem-vindo. E eu quero te dizer, a Canção Nova conta também com a sua ajuda hoje, se possível, para a gente alcançar o 100%. Vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar, vamos rezar, porque o nosso Senhor está agindo em nosso meio. Amém. Amém. Beijo aí para quem já está recebendo a revista Kids, que a gente mostrou. E o sócio também está recebendo essa cartinha aqui do Monsenhor. Se você não recebeu, você pode entrar no site, né? Contas.cancionova.com. Você não precisa esperar para você participar, né? Então, a gente agradece para essa reta final, né, Sapo? Como o Sapo diz, últimos dias aí, a gente vai precisar dessa reação. Vai, já deu. Vamos fazer a nossa parte? Vamos entregar o nosso coração para Deus? Hoje é quinta-feira, quinta-feira de adoração. O Márcio já separou a palavra. Está em Eclesiástico 30. Você separa aí. Eclesiástico 30, de 22 a 23. A gente vai ouvir o Flavinho, a música vai ajudar você. E você já vai entregando aí a situação em que você está vivendo, pedindo ao Senhor que fale ao seu coração, para você enfrentar esse dia com sabedoria e sorrindo para mim. Uma inspiração desse programa, desde o início, já há muitos anos atrás, é o maior grupo de oração do planeta, né? Porque são milhares, quem sabe milhões de pessoas ligadas nesse momento no sistema Canção Novo de Comunicação, ansiosas pela palavra, sedentas da palavra, com fome da palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje é muito poderosa porque ela vai tocar hoje num ponto em que muitos de nós, muitas vezes, caímos, que é na tristeza. E a tristeza gera depressão. E a palavra vai dizer que na tristeza não há serventia alguma. A tristeza, muito pelo contrário, ela leva muitos à morte. Por isso eu quero convidar você, como nos inícios de grupo de oração, a cantar comigo essa canção. Ela é bem simples, mas com certeza vai te ajudar a se levantar hoje com essa alegria que é fruto do Espírito Santo. Canta comigo assim. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus E o sentimento? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus E com essa alegria, com essa força, você pode pisar uma tropa Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Eclesiástico capítulo 30 Versículos do 22 22 e 23 Qual é a palavra de Deus Para você nesta manhã O que o Espírito Santo de Deus Tem para dizer a você Nesta hora, agora Porque esta palavra é para você Nós somos privilegiados de poder escutar Neste dia Uma palavra de Deus em nosso favor Porque quantos estão precisando dela E não tem a oportunidade de escutar Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa boa Uma coisa boa para Deus Quando nós nos colocamos de manhã cedo em oração Num programa como esse, sorrindo para a vida Mas nós não estamos fazendo nenhum favor a Deus É o contrário É Ele que faz o favor De nesta manhã nos visitar Para com a sua palavra Nos trazer vida Nos trazer remédio Para as nossas feridas A cura do nosso coração E assim Diz a mim e a você o Senhor Não entregues Não entregues Tua alma A tristeza Não aflijas A ti mesmo Com tuas preocupações A alegria do coração É a vida da pessoa Tesouro Inexaurível Inexaurível De santidade A alegria A alegria da pessoa Prolonga-lhe a vida Repito Não entregues Tua alma A tristeza Não entregues Não aflijas A ti mesmo Com tuas preocupações Porque A alegria do coração É a vida da pessoa Tesouro Tesouro Inexaurível Inesgotável De santidade A alegria da pessoa Prolonga-lhe a vida Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Nós estamos tendo aqui Na canção nova Noites maravilhosas De preparação Para o nosso compromisso Maravilhosas Gente Ontem eu não tive Oportunidade de ir Mas na segunda-feira Eu fui E olha Ontem você foi Ontem não Antes de ontem Obrigado Ontem você estava lá Ontem eu fui Antes de ontem É que eu não tive Oportunidade de ir Mas segunda-feira Eu participei De um momento De oração Que sabe quando Assim a sua alma Ela é renovada Em Deus Foi o momento De oração Que nós tivemos Aqui Na segunda-feira Foi o momento Corto De oração Carismática Flavinho Mas pensa Aquele momento Bom Sabe Que mata a saudade Da gente Daqueles inícios Foi o que eu pude Viver ali Naquela noite De oração Com palavra de Deus Cortinho Se as pessoas Soubessem como Uma hora De Você se colocar Na presença de Deus Pode fazer Bem pra alma Foi uma hora Mas me fez muito bem Aí na terça-feira Eu não tive a oportunidade De ir Porque os trabalhos Se estenderam E depois eu não consegui Chegar em casa Pra estar presente Ontem eu fui novamente E mais uma vez Foi um momento De adoração Foi Foi delicioso E ali Logo após Aquele momento De adoração Uma senhora pediu Que eu rezasse Por ela Enquanto eu rezava Por ela O que o senhor Me mostrava É que O que mais A maltratava Eram as preocupações Ela estava Aflita Nem tanto Pelos problemas Mas pelas Preocupações E as preocupações Estavam abatendo E o senhor Dava a ela Uma palavra Que eu percebo Que é Para todos nós Não tenhas medo Porque eu estou Cuidando De ti Não tenhas medo Diz o senhor Porque eu estou Cuidando De ti O motivo Da gente Não ter medo Não é Que não exista Problema Problema existe O motivo Da gente Não ter medo Não é Que a vida Não seja Perigosa A vida É perigosa Não é a vida Que é perigosa Estar vivo É perigoso Porque Só corre o risco De morrer Gente Quem está vivo Quem está morto Não tem esse problema Quem está morto Está sossegado Está despreocupado Quem está morto Não vai morrer É quem está vivo Que corre esse risco A vida É um perigo Não é Quando a gente Diz a vida Tudo que a gente Vive No dia a dia As coisas Que fazem parte Da nossa rotina Até um trabalho Mais básico Não é Mais despretensioso Às vezes envolve Riscos Que nós nem percebemos De tão acostumados Que nós estamos Então Por que a gente Não tem medo Porque não há risco Porque não há perigos Porque não há motivos Para a gente Se preocupar Não Nós não temos medo Porque Deus está cuidando De nós Esta é A minha confiança Mais profunda E mais segura Eu não sei O meu futuro Nem confio muito Em mim mesmo Mas eu confio Em Deus E uma coisa Só uma coisa Eu sei Sobre o meu futuro Deus estará comigo E Ele não me abandonará Mesmo que eu fraqueje Esta é A minha segurança Esta é A minha confiança Esse é o combustível Que me faz avançar Todos os dias E eu preciso lhe dizer Por causa disso Eu sou feliz E não é Um truque mental Não Em que a gente Fica se convencendo De que Deus está conosco E que por isso As coisas vão caminhar Não É uma experiência Que vai se consolidando No dia a dia Porque os desafios Vem E o Espírito Santo Nos diz Experimente confiar E aí a gente confia E vê que a confiança Foi a nossa salvação Naquela circunstância E aquela certeza Se fortalece Deus é por mim E outro obstáculo Vem E outro vem E outro vem E outro vem E a gente vai notando Que em tantas situações Que nós enfrentamos Muitas delas Era para terminar Da pior maneira Mas algo havia ali Que transformou Até o mal em bem Que converteu Inclusive a situação Que conspirava Contra nós Em nosso favor E a gente vai percebendo Constatando E quase que apalpando Com as nossas mãos Deus está comigo Deus está Em meu favor São João mesmo diz Os nossos olhos viram Os nossos ouvidos Ouviram A salvação de Deus Gente Ela vai se tornando Palpável Na vida da gente E isso nos faz Confiar O Senhor Está dizendo A você Nesta manhã Essa palavra É uma palavra De Deus Para você Para mim E para você Nunca entregues A tua alma A tristeza Não é uma opção Abandonar-se A tristeza Deixar cair os braços Entregar-se Sem lutar Não é Uma opção Mas Márcio A minha alma Está triste De morrer Jesus também disse Lá no Calvário Não é? No Horto das Oliveiras No meio da agonia Ele disse A minha alma Está triste Até a morte Mas logo depois De rezar Ele se levantou E enfrentou A vida A alma Estava triste Até a morte Mas Jesus Não se entregou A tristeza Você não deve Se entregar A tristeza Porque a tristeza Vai esmagar você Se você se entregar A tristeza Não tem piedade De quem a ela Se entrega Nunca 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 Entregue A sua alma A tristeza Então veja É a alma Porque as vezes A tristeza Se abate Até superficialmente Sobre nós Põe até um pezinho Dentro do nosso coração Mas nós não podemos Dar a ela O domínio Sobre a nossa alma Eu não posso Eu não posso Me deixar Governar Pela tristeza Não pode ser A tristeza Quem manda Na minha vida Eu não vou sair Porque eu estou triste Eu não vou comer Porque eu estou triste Eu não vou fazer A minha obrigação Porque eu estou triste Eu não aceito Um carinho Eu não aceito Um abraço Eu não quero Uma visita Porque eu estou triste A tristeza Está mandando em você É o contrário Eu vou reagir A tristeza Está doendo Dentro de mim Mas eu vou reagir Eu vou me levantar Eu tenho coisas Para fazer Eu vou sair Eu vou trabalhar Deus me deu Esse dia Esse dia é meu Eu não vou ficar Enfurnado Dentro de uma sala Ontem Até conversava Com os meus irmãos Aqui de comunidade Quem foi Que instituiu No mundo Essa regra De que reunião Tem que ser em sala fechada Falei Pelo amor de Deus Vamos achar um canto bom Para a gente sentar Para a gente conversar Não é porque Às vezes a gente tem que conversar Algumas coisas que são privativas Particulares Séries Mas não é Tem lugar que dá Para a gente fazer isso Vai dar Porque às vezes A gente fica sufocada Um dia inteiro Dentro de uma sala Um dia quente Sabe Por mais que você tenha A luz acesa Não é a mesma coisa Que você ter a luz do dia Não é Eu sinto falta Não é Entende Me dá uma agonia gente Quando a gente vai fazer os encontros Em alguns lugares Que não tem janela O lugar é todo fechado Dá tristeza Só de entrar No lugar Você entra A única entrada Para aquele lugar São duas portas É tudo o que tem Você tem aquela porta De entrada E uma saída De emergência Não tem mais nada É só luz artificial Se você for Para um momento Ou outro Ok Mas passar um dia inteiro Ali O corpo pede sol É O corpo pede sol A gente foi feito sol Isso é Deus criou o sol Para nós Então Deus nos dá um dia Para nós vivermos Levantar Sair Fazer umas coisas diferentes Não se deixar Dominar Pela tristeza Eu vejo Que muitas pessoas Às vezes Elas trocam As coisas De lugar E São equivocadas Em termos de valor Eu vejo Muitas vezes Pessoas Colocar Animalzinho Em lugar de gente Gente Cada coisa Tem o seu lugar Esses bichinhos Que Deus nos deu Eles são uma bênção Na nossa vida Mas tem gente Que às vezes Deixa de visitar os filhos Por causa do cachorrinho Que tem Não posso levar O meu gato O meu gato Vai ficar Deprimido Se eu colocar Ele no hotelzinho Então Eu não vou Visitar os meus netos Eu não vou Visitar os meus filhos Olha Precisa rever Isso daí Isso é uma coisa Importante Da gente rever Mas Quantas vezes Um bichinho desse Faz bem Para a pessoa Não é Às vezes Eu recomendo mesmo Pessoa só vive Para si Fechada dentro de casa Não faz mais nada Dá um cachorro Para ela Que pelo menos Ela tem que sair de casa Para levar o bichinho Para fazer xixi Não é Então vai sair Vai passear Vai tomar um solzinho Porque Quando a gente se ocupa Demais de nós mesmos Há uma tendência De a gente ser gente triste A alegria está em A gente sair de nós mesmos De nós cuidarmos De outras pessoas Sabe Você quer Não entregar A sua alma Para a tristeza Para de ficar olhando Para você Para aquilo que te aconteceu Dos problemas Dos problemas Da sua vida Das histórias Do seu passado Olha para frente Olha a sua volta Olha as pessoas Você pode ajudar Sua vida não foi boa Até agora Muda de vida Não é assim que a gente faz Você põe uma roupa Ela está apertada Você muda de roupa A vida Essa vida Que você tem Não está cabendo Mas você Muda de vida Vai viver O que até agora Você não viveu Sabe E quer um segredo Para a gente melhorar Muito a nossa vida Comece a cuidar Das pessoas Ah eu estou precisando De quem cuida de mim Você vai me mandar Cuidar das pessoas Faz a experiência Confia no que eu estou Falando para você Começa a cuidar Das pessoas E confie Que Deus vai cuidar De você Sua vida vai virar Uma coisa completamente Diferente Do que está sendo Sua vida vai melhorar Não é muito Ela vai melhorar Infinitamente Se você fizer isso Começar a cuidar Das pessoas Por causa de Deus E confiar Que Deus Está cuidando De você Não haverá Limites Para o que você Possa fazer Você vai verdadeiramente Se transformar Num novo homem Numa nova mulher Mas pare De ficar olhando Para as coisas Negativas Que te aconteceram Porque quando a gente Olha para as coisas Negativas Negativas e a gente Fixa nela O nosso olhar As coisas negativas Fazem conosco O que o imã Faz com o ferro Puxa a gente Segura a gente Então tire o seu olhar Daí Isso é não Entregar a sua alma Tristeza Não te aflija A ti mesmo Com as tuas Preocupações Pare De ficar Se torturando Porque preocupação Não vai te ajudar Você só tem um dia Para você Viver de cada vez Se você Se você Fizer bem O que você Precisa fazer Nesse dia De hoje Você não Vai precisar Se preocupar Com o dia De amanhã Você não Precisa se Preocupar Com o resto Da sua vida Inclusive Porque você Não sabe Nem quanto Tempo Esse resto Vai durar Você não Tem que se Preocupar Com o resto Da sua vida Você só Precisa cuidar Do dia De hoje O que Que eu consigo Fazer hoje O que Que eu consigo Melhorar Nessa situação Difícil Para mim Hoje O que Que eu posso Fazer pelas Pessoas A minha Volta Hoje Se você Descobrisse Agora de Manhã Eu acordei Bem cedinho Recebi um WhatsApp Do Flavinho Dizendo O livro Ficou pronto Está aí o livro Primeira mão Para você Se você Tivesse acordado Hoje Bem cedinho E quando você Fosse olhar No seu WhatsApp Você Encontrasse Lá uma Mensagem Enviada Por Deus Recebi Uma mensagem A mesma Que ele Deu Lá Para o Rei Ezequias Põe a tua Vida Em ordem Porque hoje Tu vais morrer Se você Tivesse recebido Esse WhatsApp Hoje de manhã Antes do café Antes do café Põe em ordem Põe em ordem A tua vida Porque Vais morrer E não Escaparás Se você Tivesse Doze horas Para você Colocar a sua Vida em ordem O que é que você Faria com essas Doze horas Quem que você Encontraria Com quem que você Precisaria Conversar O que que você Precisaria Confessar O que que você Precisaria Corrigir Que pessoas Você precisaria Abraçar De quem você Gostaria De se despedir Então Preciso dizer uma coisa Para você Eu não posso dizer Quando é que você Vai morrer Mas eu só tenho Só posso lhe dizer Que você só tem O dia De hoje E quando chegar O dia de amanhã Você só terá O dia De amanhã Hoje é o dia Que Deus te deu Se você começar A prestar atenção Que é hoje Que você precisa Fazer as coisas E que você Só precisa fazer O que dá Para você fazer Hoje Você vai ser feliz Você vai libertar Você E a palavra De Deus Segue nos dizendo É a alegria Do coração Que dá vida Para a pessoa A vida A vida da pessoa É a alegria Do coração Pessoa sem alegria Pessoa morta O que está matando Você é a falta De alegria Onde foi Que você perdeu A sua alegria E o que roubou De você A sua alegria A palavra de Deus Nos faz ouvir Nos faz ler Nos faz topar Com o que disse Nosso Senhor Jesus Cristo Jesus falando A respeito do demônio Diz que ele vem Para matar Para roubar E para destruir O demônio Vem roubar A alegria Da gente E ele é Tão covarde Tão cruel Que ele não Deixa o nosso coração Vazio Jesus falando A respeito do demônio Ele diz Quando um espírito Demoníaco Sai de uma pessoa Ele sai E vaga Pelo mundo Se ele não Acha outra Em quem ele Entrar Ele volta Na pessoa De quem Ele tinha Saído E se ela Estiver Vazia Ele busca Sete Outros espíritos Piores do que ele Entra na pessoa E a situação Dela fica Pior do que antes O demônio Ele é esperto Isso que Jesus Ensinou para nós O demônio sabe Então quando ele Rouba a alegria De uma pessoa Ele nunca Deixa vazio Porque ele Sabe Que a alegria Pode voltar E voltar mais forte Então no lugar Da alegria Ele põe uma coisa Chamada tristeza Ele entope A pessoa De tristeza A tristeza Não vem de Deus Deus não Criou a tristeza A tristeza É falta De alegria Tem gente Que diz É porque a escuridão A escuridão não existe A escuridão é falta É falta de luz Apaga o sol E a gente fica Nas trevas Mas se você tem sol Você não tem escuridão Escuridão é falta De luz Tristeza É a falta Da alegria Você precisa Recuperar O que o demônio Roubou de você Roubou a sua alegria Para torturar você Para destruir Para matar você Quanta gente Nós olhamos por aí Como mortos vivos A pessoa Transita por aí Mas você diz Não está viva Olhar distante Tristeza no semblante Você conta uma piada A pessoa não rir Você conta uma história Comovente A pessoa não chora Você olha para ela Ela nem chora mais Parece que a pessoa É feita de gesso Parece que a pessoa Ela é feita de pedra E não parece não A tristeza Ela vira uma pedra Dentro da gente Quando a palavra de Deus Nos diz O coração de pedra Gente É o coração formado De culpa De pecado E de tristeza Por isso que a palavra De Deus nos diz Você não pode ser triste Porque a tristeza Vai matar você É a alegria Do seu coração Que vai devolver A vida Que você estava perdendo A alegria Da pessoa Prolonga-lhe A vida E a palavra De Deus Ela nos diz Para nós sermos Alegres Mas tem um tipo De alegria É ser alegre Em Deus Nós somos Chamados A sermos Alegres Em Deus Porque se nós Fomos alegres Em Deus Toda alegria Que a gente tiver Será eternizada Alegria Do sucesso De um filho Alegria De um casamento Bem vivido Alegria De um negócio Bem feito Até isso Mas em Deus Vai ser eternizada Essa alegria Agora Sem Deus Até as suas Supostas Alegria Se torna Para você Motivo De tristeza Às vezes Pedra De tropeço Então A palavra De Deus Nos diz Para nós Sermos Alegres Em Deus Há uma Menção Há um título De Nossa Senhora Que eu acho Tão lindo Que é Vaso Insigne De devoção Eu fico pensando Nossa Senhora Como um vaso Quer dizer Que tem coisa Que a gente pode Guardar nela E aquilo Que a gente Guarda Em Maria Ou Se você Não se sente Confortável Com essa expressão Aquilo que a gente Dá Para Maria Guardar Aquilo que a gente Põe Sob os cuidados De Nossa Senhora Ai Marcio Eu não tenho Assim Essa Facilidade Com Nossa Senhora Mas você tem Com a sua mãe Você as vezes Precisa trabalhar Você precisa Viajar Você leva O seu filho E diz Cuida dele Para mim Você não está guardando Na sua mãe O seu filho Seu filho está onde Está guardado Está guardado Na casa Da minha mãe Minha mãe Está cuidando Dele Para mim A palavra De hoje Está nos dizendo Que aquilo Que a gente Guarda em Deus O mal Não pode tocar Que a alegria Que vem de Deus A alegria Que nós depositamos Nas mãos de Deus O demônio Não pode roubar Então a palavra De Deus Nos fala Para a gente Ser alegres Em Deus Sem perder A esperança Alegres Pela confiança Em Deus Ser alegre Pela sua confiança Em Deus E não Pelas satisfações Desse mundo Porque tem gente Que é assim Se a coisa Acontece Do meu jeito Eu fico feliz Senão eu fico Deprimido Está deprimido Por quê? Fui mandado Embora Fui despedido Eu esperava Outra coisa Tudo bem Não é um motivo Para você soltar fogos E você ter sido Despedido Mas deprimido Troca de trabalho Está muito difícil Arrumar emprego Márcio Está difícil Arrumar emprego Deprimido Então irmão Aí é que vai Estar mesmo Pessoa Vai querer Contratar Alguém Que está de bem Com a vida Alguém Que está de pé Então antes De você conseguir Até um emprego Um trabalho Você precisa Se levantar Aí eu ponho Até uma pergunta Será que você Não está conseguindo O que você precisa Porque você chega Lá por baixo Se lamentando Triste Querendo que a pessoa Tenha pena de você Um segredinho Se você me permite Eu dizer isso Para você Com todo respeito Ninguém vai Te contratar Por pena A pessoa vai Contratar você Por saber Que você é Uma pessoa Que vai dar conta Do seu serviço E você só vai dar conta Do seu serviço Se você estiver de pé Não chega de cabeça baixa não Não chega Para pedir um emprego Para levar o seu currículo Com olhos de cachorro Pidão não Se prepare bem Leve o melhor de você A gente precisa Levar o melhor da gente Então você diminui né É Às vezes a pessoa chega Mas eu não sei Se eu vou dar conta Do serviço Ué Você tem cabeça Você tem mente Você tem braço Você tem perna Você tem talento O que você não sabe Você aprende Levanta a cabeça E às vezes Quando a pessoa Até perguntar para você Mas você tem experiência No assunto Não tenho mais a roma Não é Experiência Se adquire Eu tenho vontade Eu tenho determinação Eu tenho garra Eu estudo Eu abro a cabeça Me põe do lado De uma pessoa Que sabe E rapidinho Eu aprendo O senhor Quer fazer experiência Me diz Se você não contrataria Uma pessoa dessa Levante-se É isso que a palavra De Deus Está dizendo Para nós Ah porque Eu estou deprimido Porque o meu namorado Não está fazendo Do jeito que eu gostaria Que ele fizesse Que ele viesse ao meu encontro Que ele me tratasse De tal forma Desta ou daquela maneira É um fator De discernimento Até para você ver O seu namoro Não é Então Muita gente Vai se aborrecendo E vai ficando Emburrada Porque o mundo Não corresponde Às expectativas Que ela tem Gente Isso é imaturidade E isso é Condenar-se À infelicidade Por muito pouco Nós não estamos Buscando alegria Pelas satisfações Que nós vamos tendo Nesse mundo Não A nossa alegria Está em Deus A satisfação É consequência De um trabalho Bem feito Você tentou Não conseguiu Não precisa ficar infeliz Tenta de novo Tenta de outra forma Escolhe outra abordagem Mas não se deixe Derrotar pela tristeza Não é? Existem outras alegrias Que não são de Deus Tem a alegria Do egoísmo Aí eu consegui Isso aqui só para mim Ah Ninguém deu conta Só eu dei conta Só eu pus as mãos Nesse patrimônio Nesse benefício Antes que as pessoas vissem Eu fui lá E peguei para mim É uma alegria Com dias contados Com consequências Essa alegria Nunca será Eternizada Ela não vem de Deus Tem a alegria Da luxúria O cara chega na segunda-feira Cheio de história Quantas mulheres ele pegou Com quantas mulheres ele ficou Dá dó São homens e mulheres As menininhas dizendo Beijei Na mesma festa Beijei doze pessoas Eu não sei se tem vantagem nisso não Doze pessoas Colocando saliva na sua boca A gente precisa pensar Essas coisas A gente não pensa não Ah meu Deus do céu Não vou nem entrar em detalhes Tem gente tomando café Tem gente almoçando Mas é a alegria A alegria da luxúria A pessoa antes De fazer Está Sabe No êxtase Só que depois que ela faz A preocupação Será que eu peguei uma doença venérea? Será que eu engravidei Deste homem? Ou eu engravidei aquela mulher? Será que isso que eu fiz escondido Vai vir à tona? Será que essa pessoa Vai se contentar Em se afastar de mim Simplesmente? Ou alegria condenada Gente Alegria triste É uma ilusão Falsa alegria A falsa alegria da competição A falsa alegria do sucesso Na malandragem A pessoa malandra Ela se dá bem poucas vezes Porque ninguém consegue ser malandro Em cima de você para sempre Eu dizia Para um irmão meu de comunidade Que eu tenho que também Equilibrar a minha maneira De lidar com as pessoas Porque tem gente Que encontra alguém E vai dando crédito aos pouquinhos Vai vendo E vai dando mais crédito Para as pessoas Eu É É uma característica minha Eu faço o contrário Eu já dou 100% de crédito Para as pessoas Depois vou descontando Às vezes até negativar E depois Que a pessoa negativa Como é difícil A pessoa recuperar O que ela perdeu com você E entra nisso O sucesso na malandragem Eu procuro ao máximo Não vou dizer que sou isento Porque às vezes escapo da gente A gente nem viu e fez Mas eu não Eu tenho pavor De lidar com as pessoas Na malandragem Porque eu não quero que ninguém Seja malandro Para cima de mim E quando uma pessoa Vai sendo esperta Em cima de você O que que acontece Quando você descobre Você tira todo o crédito Daquela pessoa Não é verdade? Como é que eu posso Ter alegria Em ser malandro Gente Alegria das aventuras Perversas Que desagradam A Deus Quem tem Alegria no mal Se põe contra Deus Quem tem alegria No mal Se põe em luta Contra Deus E assim como uma pessoa Não pode servir A dois senhores Do mesmo modo Ninguém pode ter Alegria em Deus Se o seu coração Se satisfaz com a maldade Se você tem Gosto na maldade Desculpe Mas com certeza Você não está tendo A sua alegria em Deus Uma pessoa Que tem em Deus A sua alegria Ela não quer o mal de ninguém Ela se desgosta Com o mal da pessoa Você olha Você vê que às vezes A pessoa até mereceu O que aconteceu com ela Mas você fica triste Você tem pena Você diz Que pena Que aconteceu isso com ela Como poderia ter sido diferente Você reza pela pessoa A nossa alegria Passa a ser no bem Uma pessoa Se dá bem Você se alegra com ela Aí você é duas vezes feliz Você é feliz Pela sua felicidade Você é feliz Pela felicidade do outro Hoje de manhã Eu fui tomar o meu banho Feliz da vida Pelo meu irmão Eu falei que bom Outro dia Eu conversava Eu conversava com o Flavinho Sobre um projeto Já não é mais um projeto Andou ligeiro Sabe Rápido Atento em fazer O bem Porque este livro É um grande bem Ele falava pra mim Aqui agora É pra todos nós É uma lacuna Que falta muitas vezes Na nossa literatura católica É verdade Então olha que bem Que ele está trazendo Isso pra mim Olha É uma alegria É uma satisfação Mas você não Não fica com ciúme Você não fica com inveja Eu não Pra que eu vou ficar com ciúme Do Flavinho Pra que eu vou ficar com inveja Do Flavinho 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 Eu sou eu Não é Flavinho tem os amigos dele Eu tenho os meus amigos Alguns dos nossos amigos São incomuns Pra que eu vou ficar com inveja dele Ele tem a maneira dele escrever Ele tem a maneira dele trabalhar Ele tem a maneira dele evangelizar É dele É um bem pra mim Que coisa triste Se eu não tivesse Flavinho Não é Quantas pessoas Escrevem pra nós Falam assim A gente sente uma falta Quando a Valdênia Não está no programa Quando a Paula Não está no programa A gente sente falta Não é Imagina que eu Chegasse aqui No Sorrindo Pra Vida Torcendo pro Sapo Não vir Torcendo pra Paula Não vir Torcendo pra Valdênia Não chegar É um idiota A gente torce pro Márcio Chegar né É um idiota Uma textura Que eu penso desse jeito O bem delas Gente É um bem pra todos nós Sabe A inveja É a coisa mais estúpida Do mundo A gente não pode ter raiva Do invejoso A gente tem que ter dó Porque é difícil A gente ver Um invejoso Inteligente A inveja Emburrece A gente Às vezes A pessoa é muito inteligente Só que ela nunca descobriu Porque ela sempre foi invejosa A inveja Embotou A inteligência dela Ela vai se libertar Ela vai se descobrir Uma pessoa inteligente Quando ela pendurar A inveja No cabide E pô Pra queimar No fogo Do Espírito Santo Sabe É isso que Vai ser uma libertação Na vida dela Não dá pra gente Ter alegria No mal E em Deus Põe seu coração Pra ter alegria Em Deus A alegria De Deus Precisa vencer A alegria Amada Dentro da gente Aquela alegria Que se recosija Com o mal A alegria Do Espírito Santo Precisa crescer E precisa tomar O espaço Da falsa alegria Dessa alegria Vazia Dessa alegria Fingida A alegria Do Espírito Santo Precisa expulsar Do nosso coração Essa tristeza Que o maligno Plantou Pra destruir A gente Pra matar A gente Tristeza Tá matando Você Você precisa Se libertar Dela E o primeiro passo É você pedir Que o Espírito Santo Venha tomar posse Da sua vida Tomar conta Do seu coração Então veja Quando a gente Faz esse paralelo Entre a alegria De Deus E a alegria Do mundo Não quer dizer Que nós não devemos Ser alegres Enquanto nós Estamos neste mundo Não é vestir Aquela cara Carrancuda Que muita gente Piedosa Achou que tinha que ter Não posso ser Alegre Não posso ser feliz Eu tenho que Ser triste Porque eu estou Neste mundo No mundo Que Deus nos deu Gente Esse mundo É um paraíso Ele só não é mais Porque a gente Não deixa ele ser Deus nos deu Tudo que a gente Precisa Nesse mundo Pra gente Viver feliz Os nossos dias É a gente Que estraga Então não quer dizer Que a gente Não possa ser Alegre neste mundo E sim Que mesmo Vivendo neste mundo A nossa alegria Precisa ser No Senhor A alegria De abraçar Um filho A alegria De dizer Sinceramente Eu te amo A alegria De você Caminhar Numa manhã De sol Gente Isso é uma alegria Não é Passear Onde cantam Os passarinhos Alegria A gente A Val Fez um passeio Aqui pela chácara Conta direito Passarinho Deu um presente Pra ela Não É Manchou o cabelo Dela É Um passarinho Camarado Né Mas tá bom Alegria De você Cheirar uma flor Você vê Olha O cão Tem um faro Muitas vezes Mais potente Do que o nosso Mas você nunca Vai encontrar Um cachorro Com coraçõezinhos Nos olhos Sentado Cheirando Dizendo Nossa Que delícia Que essa Cheira Vai Senta Ser humano Que faz isso Deus nos deu Esse presente Da gente Ter alegria Nesse sentido Sabe Alegria De você Fazer o bem A um amigo Você tem um amigo Então você tem A quem fazer o bem O que você pode fazer Pra essa pessoa hoje Ainda que seja um abraço Gente Ninguém é tão pobre Que não tem um abraço Pra dar Um sorriso Pra dar pra pessoa Sabe A alegria De você sentir Que Deus ama você Da gente sentir Que Deus nos ama Da gente abraçar Essa história De amor Que o Papa Francisco Disse Eu tenho Uma história De amor Com Deus Você poder contar Isso pras pessoas De você saber Que Deus Preparou pra você O céu Nós vivemos Neste mundo Mas o nosso coração Mas o nosso coração Está em Deus Nós estamos no mundo Mas nós não somos Das coisas Deste mundo Nós não pertencemos A elas Você não pertence Ao seu carro Você não pertence Ao seu apartamento Você não pertence A sua casa de praia Estou triste Porque eu perdi Essas coisas Você não pertence A elas Você até disse bem Você as perdeu Elas não perderam você Você não pertence A elas Nós somos de Deus Ontem não sei Que cargas d'água Lembrava da nossa vida Pobrezinha Gente Lá no setor Pessu Cidade satélite De Brasília Há 40 anos atrás Praticamente 39 anos atrás E eu pensava Meu Deus Como é possível Ser feliz com pouco A gente tinha Pouca comida Tinha pouca Variedade de comida A gente não tinha roupa A gente não tinha sapato Mas A gente era muito feliz Porque não fazia diferença Ter sapato ou não ter Ninguém tinha Não fazia falta Você não tem Comparação A gente cansou De consertar Aquelas havaianas Antigas com prego Você já fez isso? Arame Arame Não é? Quantas vezes O meu quixote Chegava em casa Antes de mim A gente vinha correndo Ele rasgava todo atrás O passo que você dava longe Ele voava Ia longe Não era um perigo Aqueles quixotes Porque voava do pé Não é? São da época do quixote Gente Tinha essa comparação Eu lembro Ah lembrei por quê? Porque aqui no Vale do Paraíba A gente encontra muitas vezes O que eu vivi lá E não encontramos mais Nas cidades grandes Eu lembrei disso Voltando para casa à noite E vendo as pessoas No caminho do Vale do Sol Para cá As pessoas sentadas No chão Na calçada Na rua à noite Sentados Era bom No chão No chão Empoeirado Rindo Conversando Para que vida Falei E por quê? Uma pessoa dessa Uma doença Fica feliz As coisas poucas Mas as coisas com Deus Trazem felicidade E quando você é de Deus Deus está sempre próximo de você Ele tira a sua inquietação E Ele nos dá uma alegria Que não depende dos acontecimentos Quem está em Deus Tem uma alegria Que não depende do que acontece E isso é uma força indescritível Deus está sempre perto de você E por isso você pode se alegrar Independente do que aconteça E você pode ser firme Até nas tribulações Até nos sofrimentos Vamos viver essa palavra Vamos deixar essa palavra Curar a vida da gente Fazer bem para nós, né? Sabe essa caixinha aí Que você fez? Sim Invoca-me Dá-te aí a resposta E a palavra que Deus me deu Para esse ano Foi essa que você trouxe hoje No Sorrindo Márcio Não entregues a tua alma Tristeza Nem atormentes A ti mesmo Em tuas preocupações Porque a alegria do coração É a vida da pessoa E um tesouro inexaurível De santidade Eu ainda deixei ela aqui Ela está aqui Dentro da minha Bolsinha que eu coloco Está até meio assim Sujinha Porque eu ponho a mão Para lembrar Porque a gente pode cair Nessas preocupações mesmo E alguns dos meus amigos Falam assim Como é que você aguenta Às vezes Paula As situações difíceis Que acontecem No dia a dia A gente vai vendo Essa Essa experiência da vida cristã Dessa história de amor com Deus Então, para você que ouviu a Paula falar Tirei uma palavra aqui na caixinha Para todos nós Talvez seja Aquela luzinha que estava faltando Em tudo isso Que nós falamos aqui Para você E diz assim Não tentes conseguir de outra maneira O que não conseguires por amor O único caminho Mostra aí É o amor Se você não conseguir Por amor Não tente conseguir de outra forma Porque não vai dar certo Vai com jeito Não tentes conseguir de outra maneira O que não conseguires por amor Opa Não tentes conseguir de outra maneira O que não conseguires por amor São Francisco de Sá Sabedoria, né? Sabedoria Vou colocar aqui as cartinhas Por isso o Papa Francisco Nos ensina hoje Que a vida cristã É uma história de amor com Deus E sem adorar Não se conhece a Deus Para mim isso é Muito profundo E muito forte Porque Quando se fala de adoração É mais do que Simplesmente um ritual Adoração é você mergulhar No coração de Deus E deixar-se Invadir por toda O esplendor Por toda a majestade de Deus E aí começa a história de amor Que realmente Muitas vezes na nossa humanidade A gente tem os altos e baixos Aí vem a tristeza E às vezes muito baixos Chega até numa depressão Mas Quem tem essa caminhada com Deus E luta para ter essa vida cristã Realmente se levanta Como o Márcio dizia hoje Através Dessa palavra profética Tão profunda e tão forte E entende Que a alegria é um fruto do Espírito E sem o Espírito Ninguém vai ser alegre Vai ter essa alegria passageira Que o Márcio dizia Em tantas situações No pecado Mas a alegria perene Ela só vem Quando você faz a experiência Do batismo no Espírito Santo E o renova Dia após dia Como o Monsenhor Jonas Abib Sempre nos ensina De acordar E já convidar o Espírito Santo Para fazer tudo com a gente É isso que eu quero convidar você A fazer agora Se você pode levantar Se você pode levantar os seus braços Onde você está Escancar o seu coração E clama a força do Espírito Santo Sobre você agora Os frutos Os carismas Que eles se manifestem na sua vida Para você ser de fato Para nós sermos de fato Os adoradores que o Pai procura Adoradores que o adoram Em espírito e em verdade Que tem essa vida cristã Essa história de amor com Deus Para isso nós te pedimos Senhor Encha-nos Encha-nos com teu Espírito Santo Eu necessito Esses meus irmãos e irmãs agora Necessitam dessa força E desse poder Dessa unção nova Senhor Que renova A alegria no nosso coração Que essa alegria seja perene Que não seja Senhor Simplesmente euforia Que vem e vai Mas que seja a alegria Que é perene no nosso coração Por isso enche-me Enche-me Senhor Com teu Espírito Santo Cante assim comigo Enche-me Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Tão triste está Diga isso com coragem Senhor Enche-me Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Tão triste está Pois minha alma Tão triste está Para te adorar Cante isso Para te adorar Para te amar Enche-me Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus Por um instante Solte sua voz No Espírito Agora Deixe o Espírito Santo Selar essa alegria No seu coração Pois problemas virão O dia está só começando Situações difíceis Preocupações Mas que a alegria Vença no nosso coração Vem Espírito Santo Sela Sela essa alegria No nosso coração Que nada em ninguém Tenha o poder De tirar de nós Esse fruto poderoso Que é a alegria E tão necessário Para nós Vivemos na presença De Deus Para nós Nos levantarmos Diante das quedas Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Obrigada Senhor Por essa manhã De graça Em que o Senhor Nos visita O Senhor veio até nós Como o Márcio Começou bem Na meditação Ele veio até nós Obrigada Senhor Por essa visita Por essa visita De Deus Fomos visitados Val E eu tenho certeza Que não foi só a gente Aqui da bancada não Claro que não O Brasil E por que não dizer O mundo inteiro também Sendo visitado por Deus Brasil de ponta a ponta Hein gente Pessoal de Manaus Aqui é a Glória Ela diz Val Estou em Manaus No Amazonas Acompanhando a Canção Nova Um abraço para você Deixou pedido de oração Regiane Do Rio Grande do Norte Dizendo Olha Val Rio Grande do Norte Também está aqui Marcando presença No Sorrindo para a Vida Um abraço para todos Que estão rezando conosco Que deixaram recadinho De maneira especial Os paranaenses Atenderam a convocação A Juscelene Só mineiro não Ela diz Val Eu sou de Ponta Grossa No Paraná Representando os paranaenses Que o Márcio pediu Muito bem E ela diz assim Comprei a medalha Das duas cruzes Para o meu noivo Ele estava com problemas Para dormir Pressão alta A pressão estava alta Bem desregulada Mesmo com a medicação Não normalizava Dei a medalha a ele E graças a Deus E graças As nossas orações Através da medalha Ele melhorou Nós estamos glorificando Ao Senhor Por cada um de vocês É a Juscelene De Ponta Grossa No Paraná Também quero mandar Um abraço É do Liane Aparecida Ela é de Blumenau Santa Catarina Também deixando Um abraço aqui O Eliseu Também é do Paraná Ele diz Nós paranaenses Fomos intimados A participar hoje Né Val Ele diz Eu falo da fazenda Rio Grande No Paraná Quero agradecer a Deus Porque eu tenho Confiança Que ele tudo pode E esta confiança Me veio a partir Da força da palavra Meditada no Sorrindo Para a Vida Um abraço Para você Deus o abençoe Muito, muito obrigada O tempo está curtinho Tem vários testemunhos Quero convidar as pessoas A dar uma conferida Lá nas nossas redes sociais Mas eu quero trazer Algumas participações Que chegaram por e-mail De pessoas contando Um pouco da sua história E da sua retribuição A Canção Nova Eu começo com a Sônia Ela diz assim Oi Val Márcio Paula Sapo E todos que estão aí Bom dia É com muita alegria Que eu escrevo o e-mail Para contar o meu testemunho Em 2015 Meu esposo Foi mandado embora Do trabalho dele Ele é engenheiro Trabalhava numa empresa Multinacional no Brasil Tinha um salário excelente Nós tínhamos uma vida confortável Mas depois Tudo foi Caindo por terra Perdemos tudo Meu esposo Não conseguiu Se recolocar No mercado de trabalho Minha sogra adoeceu E ela foi contando Tiveram que voltar Para a cidade de Natal Para cuidar da sogra Ele tentou várias vezes Uma vida nova Em outro país Passou alguns meses Na Itália Mas uma vez Voltando ao Brasil Ele foi a Canção Nova No acampamento Fé e Milagres Val Ele ficou Totalmente Transformado Ele voltou Tão encantado Tão cheio Desta alegria Que vocês falaram Que me contagiou Por inteiro E não larguei mais A Canção Nova Percebemos a partir daí Que uma vida em Deus Realmente é o melhor Começamos então Ele voltou para a Itália De lá foi para a Alemanha E as coisas começaram A progredir Aprendemos com a Canção Nova A ter uma vida de oração E fizemos um propósito De que se as coisas Encaminhassem Nós iríamos enviar Uma contribuição Mais expressiva A Canção Nova Em retribuição a toda a graça Que o Senhor realizou em nós E esta vida transformada Hoje então fizemos Esse depósito Estamos cumprindo Nosso propósito Estamos muito felizes Por poder ajudar A Canção Nova Não nos tornamos sócios Ainda Mas ela diz Mas esse será O próximo passo Porque ser Canção Nova É bom demais E aí na pessoa dela Márcio, Paula, Flavinho, Sá Quero trazer a Aparecida Que também enviou Uma contribuição extra Por uma graça alcançada Ela é sócia pelo débito automático Mas alcançou uma graça E ela nos contou Que também enviou Uma contribuição expressiva O Otávio Soraya Aldi Rosana Ariane E tantos e tantos irmãos Que ao longo do programa Foram fazendo a transferência Que bacana, né? Nossa, muito lindo O testemunho, hein, Márcio? Nós vamos vendo Nessas situações da vida Uma receita Põe em Deus Que dá certo Você vê O testemunho dela Eles estavam tentando tudo Porque estava ao alcance Não estava funcionando As mesmas coisas que faziam Fizeram depois Com uma diferença Colocou Deus Colocaram Deus E isso não funciona Apenas No aspecto material Em todas as dimensões Da nossa vida Põe em Deus Que dá certo Eu quero agradecer a Deus Pelas pessoas Que têm enviado Para nós também Doações expressivas Como a Valdênia Está nos falando Grande parte das pessoas Que colaboram Com a Canção Nova São pessoas simples De vida modesta Muitas pessoas Pobrezinhas Que dão O tudo que pode Não é? Às vezes até dizem assim O que eu posso É muito pouco Nunca é pouco O que você dá Com o coração Nunca é pouco Tire essa tentação Da sua vida Não é? Mas a Canção Nova Esse é o testemunho Que Deus quer dar A este mundo Que Deus faz milagre Com o nosso pouco Quando a gente É capaz de partilhar Mas Deus também Tem trazido Algumas pessoas Que tem um pouco Mais de fôlego Financeiro E que tem dado Um passo De generosidade Grande Ajudado essa obra Então muito obrigado A você que tem Feito isso Tem ajudado A Canção Nova Porque nós só podemos Evangelizar através Dos meios de comunicação Porque existem pessoas Como você Que nos ajudam Não é outro caminho Não é? A Canção Nova Não tem recursos Escondidos A Canção Nova Não tem patrocinadores Comerciais Ela não tem Costas quentes Nesse sentido Aliás tem Não é? Os sócios Não Deus Ah tá É mais ainda Esse é quente mesmo É mais ainda É o único Que nós temos Esse não falha A Canção Nova Tem costas quentes Tem Porque nós temos Deus conosco Agora veja Quando falta A colaboração Se ela falta A gente não consegue Chegar ao 100% Nem sustentar Todos os meios De comunicação Que a gente tem Não Se a gente tem conseguido É porque você Tem ajudado E se você ainda Não tem ajudado Venha nos ajudar Faltam dois dias Nós temos dois dias Aí pela frente Olha o resultado aqui E faltam 14% Nós precisamos De 7% Hoje E 7% Amanhã Vou lhe dizer O que eu acredito Eu acredito Que nós vamos conseguir Eu também acredito Eu acredito Que nós podemos Alcançar Esses 14% Eu acredito Que está Nas nossas mãos Fechar os 100% E quando eu digo Nossa Estou pensando Em você também Então por isso Eu peço agora Aqui no final do programa Se você ainda Não ajudou Neste mês Ajude a Canção Nova Mesmo que você Não seja sócio Nos ajude Nesse mês Para a gente Fechar os 100% Honrar os compromissos Financeiros Que nós temos E manter Esta obra Porque quando a gente Chega ao 100% Não sobra dinheiro não Gente Sabe É a manutenção Desta obra E quero fazer Um segundo pedido A você Que já nos ajudou Esse mês Uma perguntinha Você poderia Fazer um algo a mais Um esforço extra E nos ajudar Para a gente Fechar esse 100% Se você puder Faça isso Porque nós Agradecemos a Deus Primeiro você já Teve ajudado E segundo A sua intenção E seu esforço De ajudar ainda mais Eu tenho uma ideia Se todo mundo Que estiver assistindo agora Realizar um pouco A gente chega lá Né? Sim O que for O que puder Né? Val Como é que faz? Então quero mais uma vez Convocar você Sócio Canção Nova Não se esqueça Do boleto Você que é sócio Tem oportunidade De fazer a contribuição Então pegue o seu boleto Faça a sua contribuição Os novos sócios Que são muitos Esse mês Nós já alcançamos aí Quase ou mais De mil sócios Você Esse respiro Esse fôlego novo Que a Canção Nova Conta Então vá lá No nosso site Contas.cancionnova.com Faça a sua transferência O horário que você puder Da forma cômoda Prática Mas é isso que a Paula falou O pouco com Deus é muito Cada um de nós Dá uma olhada aí Veja o que você ainda pode fazer Pra ajudarmos E olha Dois dias Dois dias A gente fica protelando É hoje e amanhã Só Então se organize Pra nos ajudar Deus abençoe Tchau Val Tchau gente Até amanhã Tchau Mar Tem que acabar Tem que acabar Tem que acabar Valeu Flavinha Valeu Valeu Alegria Amanhã Com em Santa Branca Emissão em Santa Branca É uma noite de clamor Santa Branca é em São Paulo Pertinho de Jacareí ali Ah pertinho Uma noite de clamor Com a comunidade Bethesda E final de semana Emissão no Paraguai Interiorzão do Paraguai Leva o nosso abraço Leva a palavra de Deus E o abraço De toda a família Canção Nova Pra esse povo Que ama muito a Canção Nova Hoje a gente encerra diferente Em vez de ir pra São Paulo A gente vai ficar aqui Em Cachoeira Paulista mesmo Que tem a quinta-feira De adoração É rapidinho Já começa a programação especial Patrocinada por todos Os sócios da Canção Nova Você Patrocina e acredita Nessa evangelização A gente conta com você Pra gente chegar a esses 100% Sabe? Até amanhã Se Deus quiser A gente encerra com música A melhor coisa que tem A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor Que só tem Quem já conhece a Jesus Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play